Beleza! Estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Unite! Depois de tanto tempo, né? Mas não importa o que vocês veem, assim que eu lanço sempre, vocês sempre verem. Tá aqui mais um personagem novo, jogável, atacante, tudo que nós precisávamos, né? A gente vai botar aqui na lista, ó, quantos atacantes o jogo tem? O jogo não tem atacantes suficientes, né? Aí, beleza, mais um atacante. Aí, defensor, tem bastante, né? Veloz e mágica suficiente. Né? Suporte. Pô, tá cheio de suporte. Versátil, também tá cheio, mas tá faltando atacante. Então, trouxe mais um atacante, esse é o defensor. Cara, tá muito apelão, tá? Pelo que eu tô vendo rumores aí, ele já meio que foi proibido já, nessa temporada final aí, teve aí. Ele foi proibido nesse mês, pelo menos. Ou seja, ainda vai entrar e reajuste essas coisas. Mas vamos ver. Aqui, a gente joga off-line, a gente joga pra testar, a gente joga pra se divertir. Ter jogado muito pra comunidade e off? Não! Mas acho que vou voltar a jogar, porque tem uma skin do Mambo Swire que eu quero pegar. Então, eu tenho que fazer umas partidinhas de vez em quando. Não agora, mas eu vou fazer. A ver se eu pego no final do dia e faço. Então, bora lá, bora pra ação, bora pro vídeo. Estamos aqui, começa a pré-evolução e eu esqueci de mostrar os itens, mas não tem nada de mais não. Vamos seguir a dica deles. São os dois óculos e uma barreira do Unite Move. É o básico. Ofensivo pra quem é atacante especial, né? Acho que é o Will Whisper. Fiz boa atacada coleguinha. O fato é que é o Will Whisper. Tem o Runge Ball. Creio eu. Já evoluiu. Vou aproveitar. Vou pontuar sim. Porque sim. Esse é o Silvio, né? É o Silvio. Os da bordazinha ali. E tudo evolui rápido. Até que evolui rápido. Acho que a gente tem que consertar tudo isso, né? Os que estão sofrendo. Os primeiros pokémons que foram lançados. Eles foram pra poder... Ajudar. A gente aprende a jogar. Já evolui. Acho que eu vou no fogo místico. Nossa! Que ignorância! Tira bastante dano. Tira um K de dano. Fácil. Tá doido. O fogo místico é esse. Acho que a Takishans é a melhor opção. E arrependido. Não é a melhor opção. Nunca. Nunca será. Ainda é tipo o dash. Voltou aí. Tá roubado demais, hein? Não gostei do ataque de chamas, não. Não escolha o ataque de chamas. Se você não souber que tá fazendo. Que nem eu agora. Dá tipo o dashzinho. E ataca. Tá bom. Sabendo usar não vai faltar, né? Pela coisa. Rotor. Tira doido pra caramba no Rotor. Fogo místico. Tá brabo demais. O combo. Nada mal. Um atacante normal. Dá pra matar sozinho, né? Novidade nenhuma. Entra lá. Vamos ver como é que funciona. Fogos. Valorância pura. Acabar com essa base logo aqui. Vai ajudar o tio do outro lado que tá sofrendo. Não sei porquê. Retirou até o Speeder. Que baixa ajudando. Eu vou tapelou ele mesmo, cara. Que jogaço! Vou dar aula de... Será que é tiro do T-Speeder? Vou dar aula de... Será que é tiro do T-Speeder? Vou descer de novo. O tempo é tiro do T-Speeder? Vou atirar. Fora a Stephanie. ui... Fog... Agora eu vou dar o especial, que vai dar Tá me desafiando, pô Verdito Ah não, ah não Isso aí fugiu Foge mesmo Vou ver se ele consegue pegar o Dreadroll sozinho Não tenho dúvida que dá Tá doido, ele dá o Dreadroll pra fugir E ataca lateralmente Boa Tem que ser nerfado Tá logo Usar logo o especial Eu vou ser honesto, vou esperar Espera pra dar um dobrado aqui Vou atrás dos ápidos Tá muito apelão Muito apelão Obviamente que eu venci Vou botar primeiro Lógico Que golaço Que golaço Que jogaço Oba Errando Agora eu achei vantagem nesse ataque de chamas Que ele consegue perseguir o pokémon que tá fugindo Interessante Já acabou Ele sabe que a gente venceu Esse que o golaço faz, cara Acho que tem alguma coisa Algum poder Parece que eu fico devendo aí o poder dele Vou mostrar o item no final Tá aqui, eu dei mole Não mostrei Fica até o final aí pra ver Perdão aí, desculpa aí Foi fraco Foi fraco De jeito que eu controlando a situação Dá pra fazer mais É porque só É Foi só um negócio Mas tá bom Nunca Nunca tiveram chance Tipo de adversário Razoável Merecido É apelão Mas não é Quebrado não Vai sofrer algum estudeio Fazer alguma coisa aí Mas é assim mesmo Então é isso Só mostrar aqui Rapidinho Antes Esse foi o item que eu usei Bás Então Espero que vocês tenham gostado Fique seu gostei Comente Compartilhe Se inscreve no canal Pra dar aquela moral E nos vemos na próxima Beleza Valeu E fui